Música Moça, você me pergunta, não sei responder Por isso eu fico aqui parado, sem saber por quê Eu que sempre fui valente, forte, sangue quente Não sentia dor Moça, eu tô sofrendo Tô aqui morrendo Por um grande amor Moça, tô meio sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos Mas moça, eu tenho medo do meu desengano Que Deus abençoe Moça, me perdoe Mas é você que eu amo Tá no ar, tá no meu olhar No sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor, no beijo do beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Asas livres Voando até o seu coração Moça, tô meio sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos Moça, moça, eu tenho medo do meu desengano Que Deus abençoe Moça, me perdoe Mas é você que eu amo Tá no ar, tá no meu olhar No sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor, no beijo do beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Tá no ar, tá no meu sorriso No sol, na luz do luar Tá no meu sorriso Tá na cor, no beijo do beija-flor Tá nas mãos de Deus É tudo que eu preciso Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Nas sobras de pão sobre a mesa Acendo o cigarro, dispensa o café E pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Pergunto pra minha tristeza Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormir Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também É minha Escreve meu nome Com a ponta do dedo Nas sobras de pão Sobre a mesa Acendo o cigarro Despeça o café E pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também Se ela também É sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormir Não liga Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Asas livres Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar Se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Asas livres Livres Música Música Se inscreva no canal. Depois de tanto tempo sem te ver, de novo cara a cara com você, nem sei como começar. Tenho tanto pra dizer, dizer que meu amor está cada vez maior. Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor, que tua ausência me deixou aqui de peito aberto. Hoje eu sei, que tua vida é aquele livro que eu não pude ler. Joguei no jogo do amor, eu parei pra ver. Sem você não tem amor de madrugada, não tem chameco, luz apagada, não tem lençol, cama amassada. Sem você, sem essa de cantar pra lua, eu sou mais um homem de rua, estou morrendo e a culpa é sua. Depois de tanto tempo sem te ver, de novo cara a cara com você. Nem sei como começar, tenho tanto pra dizer, dizer que meu amor está cada vez maior. Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor. Que tua ausência me deixou, que tua ausência me deixou aqui de peito aberto. Hoje eu sei, que tua vida é aquele livro que eu não pude ler. Joguei no jogo do amor, eu parei pra ver. No fim da história acabei, ficando sem você. Sem você, sem você não tem amor de madrugada, não tem chameco, luz apagada, não tem lençol, cama amassada. Sem você, sem essa de cantar pra lua, eu sou mais um homem de rua, estou morrendo e a culpa é sua. Sem você, sem você, sem essa de cantar pra lua, eu sou mais um homem de rua, estou morrendo e a culpa é sua. Asas livres Está fazendo tanto tempo que eu não te vejo, você não imagina como eu ando triste. Mas qualquer um dia desses a gente se encontrar, pra falar do passado e do que ainda existe. Que saudade Que saudade de você 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 Asas livres ao vivo E essa é pra cantar com o coração A rocha Coração, para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Vou fazer promessas para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Se isso sai dessas Dessas de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar E é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Pode mais Só quem ama sabe sentir O que se passa em nossa mente Na hora de deixar rolar Nunca mais Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar O será Que eu vivo bem melhor Sozinho E se for Mais fácil assim pra perdoar O amor O amor As vezes só confunde a gente Não sei Se com você pode ser diferente O amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você pode ser diferente Nunca mais Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Eu vou poder te abraçar Se com você pode ser diferente Se com você pode ser diferente O amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você pode ser diferente Coração 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 Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Na madrugada do amor Quero estar com você Mas a noite já não passa tão depressa Quero estar com você Acho que vai me acordar Estou sonhando com você Mas em todos os lugares que está Como posso te esquecer Coração queimando em brasas Procurando alguém pra amar Como posso te esquecer Se só vejo você Coração queimando em brasas Procurando alguém pra amar Como posso te esquecer Se só vejo você É paixão que não tem cura Quero ser sua loucura Quero dormir em sua cama E virar seus pensamentos Já não consigo mais viver Sem você do meu lado Coração abandonado Procurando sentimento Tô vivendo do passado Para ter você do lado Hoje tenho a ferida Por não ser a sua vida O que tenho que fazer Procurar te esquecer E viver só por viver Asas livres Ao vivo Na madrugada do amor Quero estar com você Mas a noite já não passa Tão depressa Quero estar com você Acho que vai me acordar Estou sonhando com você Mas em todos os lugares Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se só vejo você É paixão que não tem cura Quero ser sua loucura Quero dormir em sua cama E virar seus pensamentos Já não consigo mais viver Sem você do meu lado Coração abandonado Procurando sentimento Tô vivendo do passado Para ter você do passado Para ter você do lado Para ter você do lado Hoje tenho a ferida Por não ser a sua vida O que tenho que fazer Procurar te esquecer E viver só por viver E viver só por viver É paixão que não tem cura Quero ser sua loucura Quero dormir em sua cama E virar seus pensamentos Já não consigo mais viver Sem você do meu lado Coração abandonado Procurando sentimento Tô vivendo do passado Para ter você do passado Para ter você do lado Hoje tenho a ferida Por não ser a sua vida O que tenho que fazer Procurar te esquecer E viver só por viver É paixão que não tem cura As lindas Voando até o seu coração Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos me chamam Pra algum lugar Outra vez nem sei direito O que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque A solidão O motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai Voltar pra mim Eu já tentei Fez de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois As as lindas As as lindas Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque Que é a solidão Que é a solidão Que é a solidão Quero explodir por dentro E pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Asas livres Mundo até o seu coração Melhor não dizer nada enquanto pensa No que vai fazer da vida Pode ser que você pegue Um caminho sem saída E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pensa Por isso pare e pense Por isso pare e pense E dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você por aí Outra vez Eu e você por aí Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Melhor não dizer nada Enquanto pensa No que vai fazer da vida Pode ser que você pegue Um caminho sem saída E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense E dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Eu e você por aí Eu e você por aí A minha vida Asas livres Voando até o seu coração Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Eu vou me declarar Um morro de saudade Quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Mais que uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É a paixão Que não tem fim Dou a vida Por um beijo Eu quero ter Você pra mim Asas livres Voando até o seu coração Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Eu vou me declarar Um morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Mais que uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Dou a vida Por um beijo Eu quero ter Você pra mim Dou a vida Por um beijo Eu quero ter Você Tanta gente A gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas Nessa vida Que não voltam mais Tanta gente A gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas Mas tem coisas Nessa vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais Não se lembram mais de mim Amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos Eu nem sei quem são Pior que tudo isso É te perder Ter que chorar Ter que sofrer Aprender então A dar valor A um grande amor Pior que tudo isso É te perder Ter que chorar Ter que sofrer Aprender então A dar valor Ao nosso amor Quanta gente A gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas Nessa vida Que não voltam mais Quanta gente A gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas Nessa vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim Amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos Eu nem sei quem são Pior que tudo isso É te perder Ter que chorar Ter que sofrer Aprender então A dar valor A um grande amor Pior que tudo isso É te perder Ter que chorar Ter que sofrer Aprender então A dar valor Ao nosso amor Não dá Não ser Viver Sem o seu amor Não vá Não ser Viver Pior que tudo isso É te perder Ter que chorar Ter que sofrer Aprender então A dar valor A um grande amor Pior que tudo isso É te perder Ter que chorar Ter que sofrer Aprender então A dar valor Ao nosso amor A nova onda Tropicão É minha dança sensual Gostosa, atrevida Quem dança nunca esquece A dança do mexe-re-meche 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 Pode dançar a carradinho Ou solto no salão Todo mundo tá dizendo Que essa dança é um tesão Quem dançou Quem dançou já aprovou E quem dançou nunca esquece A nova onda do momento Agora é a dança do mexe-re-meche A nova onda do momento Agora é a dança do mexe-re-meche Mexe-re-meche Pode dançar a carradinho Ou solto no salão Todo mundo tá dizendo Todo mundo tá dizendo Que essa dança é um tesão Quem dançou já aprovou E quem dançou nunca esquece A nova onda do momento Agora é a dança do mexe-re-meche Mexe-re-meche A nova onda do momento Agora é a dança do mexe-re-meche 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 Mexe e mexe Te peguei pra dançar e você não quis Peguei uma linda dama e comecei a luchar Foi aquele amasso, aquele chamego gostoso Rudei logo de dança e comecei a bailar Ela só me pedia com jeitinho dengoso Queria aquela dança que fez ela levantar Arrocha, arrocha, chamega bem gostoso Nesse passo menina estou ficando louco Arrocha, arrocha, chamega gostosinho Nesse passo menina vem dançar com a lãzinha Arrocha, arrocha, chamega bem gostoso Nesse passo menina estou ficando louco Arrocha, arrocha, chamega gostosinho Nesse passo menina vem dançar com a lãzinha Te peguei pra dançar e você não quis Peguei uma linda dama e comecei a luchar Foi aquele amasso, aquele chamego gostoso Mudei logo de dança e comecei a bailar Ela só me pedia com jeitinho dengoso Queria aquela dança que fez ela levantar Arrocha, arrocha, chamega bem gostoso Nesse passo menina estou ficando louco Arrocha, arrocha, chamega gostosinho Nesse passo menina vem dançar com a lãzinha Arrocha, arrocha, chamega bem gostoso Nesse passo menina estou ficando louco Arrocha, arrocha, chamega gostosinho Nesse passo menina vem dançar com a lãzinha Oh, 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 oh Bem, amor, que a hora é essa? Vê se entende a minha pressa Não me diz que eu tô errado Eu tô seco, eu tô molhado Deixa as compras que no fim das contas O que interessa pra nós Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Vê se entende a minha pressa Não me diz que no fim das contas Não me diz que eu tô errado Eu tô seco, eu tô molhado Deixa as compras que no fim das contas O que interessa pra nós Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.